Oi, tudo bem que o inverno ainda não chegou, mas como aqui em Curitiba ou aqui no sul a gente já tá tendo alguns dias mais frios, eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo falando sobre coisas aconchegantes pra usar ou pra fazer, ou enfim, os meus favoritos agora pra essa época de friozinho. Vamos lá? Pra começar, o meu mais novo favorito é esse que tá aqui do meu lado, esse cobertor aqui, ó. Esse cobertor que tem, tipo, esses pelinhos aqui de um lado e do outro ele é tipo uma pelucinha normal, eles são, tipo, muito gostosos, muito quentinhos e, sério, esse cobertor aqui, ele melhorou a minha qualidade de vida no frio em uns 200%, de verdade, ele é muito quentinho e muito gostoso. Eu queria um cobertor desse faz muito tempo, eu tenho um amigo que tem, mas eu lembro que o dele é de um lugar tipo Sambs Club, uma coisa assim que você precisa fazer assinatura, enfim, eu nunca tinha achado um exatamente desse tipo. Até que outro dia eu tava andando no supermercado, se alguém é aqui de Curitiba ou aqui do sul, né, onde tem Angelone, foi lá que eu encontrei, então se vocês quiserem, lá tem esse cobertor, ele é maravilhoso e eu recomendo muito. Meu segundo favorito que eu tô gostando muito de usar agora nesse frio é esse casaco aqui, ó. Ele é um casaco de... Também é o mesmo material, ele é tipo uma pelucinha, assim, ó, um material fofinho e ele tem até orelhas, ó. Esse casaco aqui eu comprei, tipo, no Ebay ou AliExpress, eu vou deixar linkado aqui embaixo se alguém quiser comprar também. A qualidade dele é tipo ok, assim, ele não é maravilhoso, mas pra ficar em casa ele é muito quentinho, muito confortável e muito gostoso. Eu amo demais esse casaco aqui, tô usando ele demais agora. Meu terceiro item são essas meias aqui. Elas são de um material que é bem parecido com os meus dois primeiros itens, né, com o meu cobertor e com o casaquinho branco. Elas são tipo gordinhas, assim, fofas. Não é o tipo de meia pra você usar com sapato, ele vai deixar, tipo, teu pé estufado, porque ela é bem grossa, mas ela é boa pra usar em casa, porque ela é muito quentinha, muito macia e elas não são muito caras. Aqui em Curitiba, pelo menos, eu encontro, tipo, em lojas de cacarecos, assim, tipo, casa China ou lugar de... ou, tipo, lojas no centro, enfim. Mas tem bastante dessas aqui e elas são muito boas agora no inverno. E essas meias, inclusive, eu uso com esses chinelos aqui, ó. Esses daqui são da Zaxi. Eu ganhei faz pouquinho tempo e, assim, eu até tenho pantufa, tá? Deve estar em algum lugar perdida, eu não sei onde tá. Mas eu tenho um pouco de preguiça de usar, apesar de elas serem confortáveis e quentinhas, porque você tem que ficar calçando, tipo, colocando certinha no pé. Esse daqui não, você só coloca e aí você usa com meia e esse chinelo aqui, fica bem estiloso. Só que não, mas, enfim, em casa fica quentinho, fica confortável, eu adoro. Número 4 são esses balms, hidratantes labiais, que são mais grossinhos. Ó, tipo esse daqui, esse é da Nuxe. Esse aqui é da The Body Shop. Esse aqui é o de mel, mas tem, tipo, um bilhão de sabores de todas as linhas deles. E esse daqui é da Eucerin. Esses aqui, os três são... Tem uma textura um pouquinho mais grossa, eles hidratam mais os lábios agora no inverno. Eu sou a louca do hidratante labial. Eu tenho, tipo, espalhado em todos os lugares, na bolsa, em todos os cômodos da minha casa tem um, porque eu não consigo ficar sem. E agora, como a pele fica mais seca, né, especialmente a dos lábios, então eu tô amando usar esses aqui. Eles são melhores que os da Nivea, que eu continuo amando, mas os da Nivea são mais levinhos, né, mais finos. Então eu uso embaixo do batom. Quando eu quero só hidratar mesmo, eu tô usando esses aqui. E pra terminar, meu último favorito é o quê? Quentão. Eu sei que existe uma polêmica em torno da nomenclatura do Quentão, porque tem em alguns lugares que Quentão é diferente, é uma bebida que você mistura com cachaça, e aqui no sul a gente chama vinho quente de Quentão. Enfim, mas isso aqui é só vinho quente com canela mesmo, eu só esquento um pouquinho o vinho e coloco canela em pau. Não pode esquentar muito, senão evapora todo o álcool. Mas enfim, ficou uma delícia e é a melhor coisa pra tomar no inverno. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos de inverno. Se vocês tiverem outras coisas que vocês gostariam de sugerir, por favor me indica aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Espero que o inverno seja aconchegante. Um beijo e até a próxima. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, é claro.